Olha aí, o meu curso de inglês técnico marítimo vitalício, não é assinatura. O meu curso de navegação geral, dois e-books com 297 frases de impacto no mundo marítimo. Tudo o que você precisa para crescer na Maranha Mercante. 197 reais para você pagar de até 12 vezes no cartão. Essa é a maior promoção que eu já fiz. Muita gente pediu, comandante, a situação está difícil e baixa. Então está aí, 197. Quando você for na descrição desse meu vídeo, você vai ver lá o link. Se você se perder, você vai no meu zap que eu deixo lá no final. Mande um zap para a medida do comandante. O senhor pode me mandar o link para eu adquirir esse combo profissional de 197? Então é isso aí. Agora vamos ao nosso vídeo. Tchau. 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 Tchau.